Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu quero mostrar para vocês como tá esse trabalho que eu fiz. Tem vídeo aqui no canal, quando eu fiz o plantio dessas suculentas aqui. Se você ainda não viu, vou deixar o link aqui na descrição. Eu plantei aqui o Francesco Baldi, Cédum Bronze e a Paraguaense. Olha, o Cédum Bronze e o Francesco Baldi cresceram bastante, mas a suculenta paraguaense não se desenvolveu muito, mas tá bonitinha também, mas ela não cresceu muito. Olha, tá com a coloração bem bonita. E ali dentro, eu coloquei uma folhinha da Paraguaense e ela brotou. Tá crescendo. Eu tirei a tampa para ela pegar um pouquinho de sol. Olha. Eu não rego ela muito, porque o substrato tá sempre úmido aqui dentro da garrafa. E elas estão assim, olha, bem bonita. Fica no sol, sol pleno. E tá com a coloração bem bonita. Ficou bem bonitinho na garrafa, assim, uma garrafa enfeitadinha com suculentas, muito linda. Eu quero mostrar para vocês também esse outro vasinho de Cédum Bronze que eu tenho. Olha como ele tá com a coloração bonita. Tá recebendo bastante sol por esses dias e olha que lindo que ele está. Tá com as folhinhas bem compactas, bem bonitinho mesmo. É uma planta muito fácil de cultivar. Para quem tá iniciando no cultivo de suculentas, Cédum Bronze é uma excelente planta. Olha ali outras plantinhas que eu coloquei junto. Muito bonitinho esse vasinho. Eu quero mostrar para vocês também o meu vasinho com uma mini espadinha. Olha, é uma planta muito linda. Eu já mostrei ela várias vezes aqui no canal, mas como tem bastante gente nova chegando, então eu vou mostrar novamente. Olha, ela tá plantada nesse vaso de cimento. E é uma planta muito linda, muito fácil de cultivar, bem resistente. Eu rego ela uma vez a cada 15 dias e ela tá assim, sempre linda. Aqui do lado nasceu esse trevinho roxo. E essa é uma planta muito linda pra cultivar dentro de casa. Ela decora qualquer ambiente. Pode ser cultivada na sombra, em um local que não receba luminosidade, que ela fica super bem. Olha, nesse vasinho eu tenho quatro mudas e elas estão assim, super lindas. Aqui eu tenho o meu Cédum Brasil. Eu sei que esse não é o nome correto, mas vai ficar por Cédum Brasil hoje. E olha, ele vai soltar flores. Tá carregadinho de botões. Tem uma muda enorme ali. E eu tô com medo de quebrar, porque deve tá muito pesado, olha. Tá lindíssimo, carregado. E tá sustentando só nessa haste do meio. O que vocês acham? Eu espero que não quebre. Quando ele florescer, eu vou mostrar pra vocês. Olha que coisinha mais linda. Perfeição. Lindíssimo, não é? Vamos ver também essa outra mini espadinha. Lindíssima também. Que tem essas folhas com essa coloração e esse desenho maravilhoso. Uma perfeição. Olha, ela tá bem grande. Mas essa nunca soltou uma mudinha ao redor da planta mãe. Como eu quero muito uma muda dessa planta, eu retirei uma folha inteirinha, com bastante cuidado. E coloquei ali na terra. Eu espero que eu consiga fazer uma muda. Faz bastante tempo que eu coloquei essa folha aqui. E esses dias eu retirei ela da terra e eu sei que já tem raízes. Então eu espero que logo surja as folhinhas. É uma planta muito linda, bem fácil de cultivar também. Bem resistente. Eu cultivo essa aqui na sombra. E a rega eu faço a cada 15 dias também. Porque é uma planta que suporta bastante substrato seco. Ela não gosta de substrato encharcado. Então eu rego a cada 15 dias. Olha que linda. Aqui eu tenho o meu lírio da paz, que vai florescer. Esse aqui é o lírio das folhas bem grande. E olha que maravilha que tá surgindo ali. Eu acho linda essa planta. Tanto as suas folhas, quanto as suas flores. É uma planta muito fácil de cultivar também. E olha, essa minha tá plantada num baldinho. Eu queria retirar ela desse balde, colocar num vaso mais bonito. Mas eu vou esperar ela florescer primeiro. Depois eu faço um replante pra um vaso mais bonito. Bem do ladinho do lírio da paz, eu tenho essa bonitona aqui. Que é a planta Comigo Ninguém Pode, ou de Efembáquia. Olha que linda que estão essas folhas. Tá muito bonita mesmo essa planta. Fácil de cultivar também. Se multiplica muito fácil. Ela solta muitas mudas ao redor da planta mãe, olha. Aqui embaixo tem muitas mudinhas. Eu já retirei uma mudinha. Plantei nesse vasinho do lado aqui. Olha, olha essas folhas. E aqui o vasinho que eu fiz com uma mudinha. Tá bem bonito também. Lindíssima essa planta. Pode ser cultivada em ambientes internos ou em ambientes externos. A minha tá do lado de fora de casa. Ela recebe o solzinho da manhã. E tá assim, lindíssima. A rega eu faço uma vez por semana. E pra finalizar o vídeo, eu quero mostrar pra vocês as minhas mini rosas. Essa aqui é a vermelha. Tá com essa rosa lindíssima. Olha que perfeição. Mas eu tenho muitos problemas com o pulgão nessa planta. Eles não dão sossego. Eu sempre tenho que tá passando veneno. E eles judiam das minhas mini rosas. Essa aqui é a rosa cor de rosa. Tá com uma flor lindíssima também, aberta. Olha, que linda. Então, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe um joinha no vídeo. Se inscreva no canal. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! E aí E aí E aí E aí Obrigado.